Oi turma, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre a importância do controle do pH no processo de coagulação no tratamento de águas de abastecimento. Embora possa parecer um tema um tanto quanto óbvio, eu tenho observado em muitas estações de tratamento de água, estações de tratamento de água pequenas, médias, até mesmo grandes estações de tratamento de água, que não fazem o controle do pH de coagulação. Muitas vezes sequer é feito o seu monitoramento e em razão disso são observados inúmeros problemas na operação do processo de tratamento. Então hoje eu vou falar sobre por que que é de fundamental importância o controle do pH no processo de coagulação e no tratamento de águas de abastecimento como um todo. Pois bem, vamos relembrar um pouco o conceito. Qual é a definição, qual é a ideia, o objetivo principal do processo de coagulação? Essencialmente nós queremos a correta desestabilização da carga das partículas coloidais, de modo que elas possam ser posteriormente removidas ao longo dos processos de tratamento de juzante. Então, para coagular, eu preciso de um coagulante. Quais são os coagulantes que normalmente são mais empregados no tratamento de águas de abastecimento? Normalmente eu emprego ou sais de alumínio, que eu posso fazer na forma de sulfato de alumínio, posso fazer na forma do PAC, posso fazer na forma de sais de ferro, normalmente eu posso adquiri-los na forma de sulfato férrico, na forma de cloreto férrico, e eles são uns sais. Quando eu coloco esses sais na água, eles se dissociam e eu vou ter o alumínio mais 3, eu vou ter o ferro mais 3 e os seus correspondentes ânions associados. No entanto, nós já mostramos em vídeos anteriores que, na verdade, a reação não termina por aqui. O que vai acontecer com o alumínio? Eu vou colocar aqui, eu vou citar como exemplo o alumínio, mas o mesmo comportamento do alumínio também vale para o sal de ferro. O alumínio, uma vez na água, ele começa a participar de reações de hidrólise, reações com a água. E a tendência ao participar dessas reações de hidrólise é formar espécies monoméricas e espécies poliméricas com carga positiva e com carga negativa. Algumas dessas espécies com carga positiva serão responsáveis pela desestabilização das partículas coloidais e vai dar origem ao mecanismo de coagulação por absorção e neutralização. Por sua vez, quando eu exceder uma certa dosagem de coagulante, de tal modo que o produto de solubilidade seja excedido, no caso o alumínio e o ferro vão se precipitar na forma de hidróxido e vai dar origem ao mecanismo de coagulação por varredura. O aspecto mais relevante nessas reações de hidrólise é que, ao reagirem com a água, essas reações de hidrólise permitem a liberação de íons H⁺ na fase líquida, o que faz com que o pH de coagulação tende a cair. Ou seja, água bruta, adicionei o coagulante, uma vez que o coagulante tem caráter ácido, vai ocorrer a liberação de íons H⁺ na fase líquida, então o pH vai cair. Eu vou chamar de pH de água coagulada porque eu estou admitindo que eu fiz adição do coagulante na fase líquida, então agora nós temos água coagulada. Então o pH da água coagulada vai ser inferior quando comparado ao pH da água bruta. O pH tendência do pH vai ser cair. Pois muito bem, isso tanto é verdade que eu estou colocando aqui para vocês um gráfico onde mostra a variação do pH na fase líquida no eixo dos íons, a dosagem do coagulante no eixo do X e para diferentes tipos de coagulante, sulfato de alumínio, dosagem de PAK, cloreto férrico. Para diferentes coagulantes, qual que é a tendência? Eu aumento a dosagem do coagulante e qual que é a tendência do pH? A tendência do pH é cair. A gente sabe que normalmente sais de ferro tem caráter muito mais ácido do que quando comparado com sais de alumínio. Veja que, por exemplo, o sal de ferro, uma dosagem do sal de ferro em termos máximos, expresso como miligramas de FECL3, veja que a queda do pH é muito mais intensa quando comparada com sulfato de alumínio, que por sua vez é mais intensa do que quando comparado com o PAK. Mas, de qualquer forma, qual que é a ideia? A ideia é que eu adicionei o coagulante vai ocorrer uma queda no pH. Essa queda no pH, ela vai ser função das características da qualidade da água, especialmente o parâmetro de alcalinidade. Vai ser função do tipo de coagulante, vai ser função da dosagem do coagulante. Mas o conceito, a ideia é que o pH, a tendência do pH, ele cair. E eu preciso colocar sempre o pH numa faixa adequada, de tal modo que eu consigo operar os meus processos de coagulação, seja por varredura, seja por absorção, neutralização. O pH é uma variável de grande relevância para a correta operação do processo de coagulação. Por isso que eu preciso ter o seu controle. Pois muito bem, eu vou apresentar aqui alguns dados de uma estação de tratamento de água real para mostrar o impacto, muitas vezes, da perda do pH de coagulação, uma falta de controle do pH de coagulação em um breve momento e que vai ocasionar problemas na qualidade da água. Eu vou colocar como um exemplo e vou mostrar o porquê que é de grande importância esse correto controle do pH de coagulação. Então, nós temos aqui um gráfico onde nós temos a turbidia da água bruta no eixo dos ípsons e a sua variação ao longo do tempo. É natural que estações de tratamento de água recebam águas brutas e que apresentem variações da qualidade ao longo do tempo. Eu posso ter águas muito bem comportadas, por exemplo, águas provenientes de reservatórios de acumulação com altos tempos de detenção hidráulico, cujas variações de turbidez sejam pequenas ao longo do tempo, mas também nós podemos ter como água bruta mananciais superficiais que apresentem variações extremamente elevadas da turbidez em função do tempo. Mas, de qualquer forma, a ideia é, a turbidez tende a variar no tempo. Em alguns períodos menor e alguns períodos maior, a turbidez da água bruta tende a variar no tempo, assim como outros parâmetros relevantes para a correta operação de uma estação de tratamento de água. Esses parâmetros variam. No caso mais específico, a variação da turbidez acontece ao longo do tempo. É natural. Pois, muito bem, o que a operação de uma estação de tratamento de água faz para corrigir, para melhorar, de forma a possibilitar a correta desestabilização da carga das partículas coloidais? Ela faz adição do coagulante. E essa dosagem do coagulante, ela está intrinsecamente ligada à qualidade da água bruta. Se a turbidez aumenta, qual a tendência da turbidez é aumentar? Do ponto de vista intuitivo, o que eu vou fazer na operação? Eu vou aumentar a dosagem do coagulante. Então, em alguns períodos, por exemplo, eu posso trabalhar com uma certa dosagem do coagulante. Então, eu tenho aqui nesse gráfico a dosagem do coagulante no eixo dos Y, o tempo. Veja que essa estação em particular, durante um tempo, ela trabalhou com o PAC como coagulante, interrompeu o PAC, passou a dosar o sulfato de alumínio numa dosagem maior, e, posteriormente, começou a combinar o sulfato de alumínio e o cloreto férrico com dosagens variáveis ao longo do tempo. E aqui são utilizados, a ideia aqui é utilizar os dois coagulantes ao mesmo tempo. Isso é uma prática operacional muitas vezes interessante, onde eu combino sais de ferro e alumínio com o coagulante, inclusive ele é chamado de rabo de garro. Mas qual que é a ideia? A ideia é que eu possa controlar o meu processo de coagulação mediante dosando, eu posso dosar diferentes tipos de coagulante e, naturalmente, diferentes dosagens. Essa dosagem vai ser função da qualidade da água bruta. Para que eu possa fazer o controle do pH ao longo do meu processo de tratamento, eu adiciono pré-alcalinizantes, caso eu queira controlar, ou precise controlar o pH de coagulação, faço a adoção de agentes pós-alcalinizantes, de tal modo que eu consiga controlar o pH da água tratada. Essa figura eu tenho aqui, a dosagem dos meus agentes alcalinizantes, no eixo dos Y, e eu tenho aqui o tempo. Então, eu tenho aqui as minhas dosagens de cal na forma de pré-alcalinização, vejo aqui nenhuma, e aqui a dosagem de cal na forma de pós-alcalinização. Essas dosagens, naturalmente, são efetuadas de forma a controlar, a poder-se fazer um bom controle do pH da água tratada, de modo que ela não seja nem corrosiva, nem incrustante no sistema de distribuição. Pois, muito bem, o que que acontece? Agora, eu tenho um outro gráfico. Nesse gráfico, eu estou mostrando aqui o pH da água coagulada, e a sua variação ao longo do tempo, para esta mesma estação cujos dados eu estou apresentando. Observe que, ao longo de um tempo, relativamente longo, eu tenho o meu pH de coagulação estável, em torno de 7, 7,5, ele vem sofrendo uma redução ao longo do tempo, mas, em alguns períodos, observe que eu tenho aqui valores de pH da água coagulada um pouco mais baixos. E, especialmente aqui, se observou, de forma muito nítida, valores de pH de coagulação muito baixos, em torno de 4,5, 5, valores que não são adequados para boa operação de um processo de coagulação. Em algum momento, eu tive perdas na variação do pH da água coagulada. Se eu não fizer esta correção, esse mesmo pH da água coagulada, essa redução, vai se refletir também no pH da água decantada. Eu tenho agora aqui o pH da água decantada, ao longo do tempo, e observe que, sem correção, de alguma forma, observe que esse pH da água coagulada, sem ser corrigido, ou seja, esses valores, naturalmente, sem correção, eles vão se refletir também na água decantada. A perda desse pH de coagulação vai se refletir diretamente em quê? Num aumento da turbidez da água decantada. Agora, nesse gráfico, eu tenho a turbidez da água decantada, a sua variação ao longo do tempo, para um decantador específico. Então, aqui, para o decantador 1, que é rotineiramente monitorado, observe que eu tenho valores de turbidez da água decantada relativamente elevados, maiores do que 3, o que indicam uma piora na operação do meu processo de tratamento, seja por uma má separação de sólidos, por uma má formação de sólidos, ou seja, a perda do controle, a falta de controle do pH de coagulação, faz com que haja uma deterioração na qualidade da água decantada, que vai se refletir no aumento da turbidez da água decantada e que, consequentemente, vai ocasionar um prejuízo no sistema de filtração. E por que que, na verdade, eu estou fazendo este vídeo de forma incisiva e dizendo de forma tão claramente a importância do pH de coagulação? Porque existem muitas estações de tratamento de água, e como eu disse para vocês, não são estações pequenas, muitas vezes estações médias de grande porte, que não monitoram o pH da água coagulada. De fato, para algumas águas, para alguns tipos de coagulante, pode ser que eu não necessite fazer o controle do pH de coagulação. Quando eu digo fazer o controle, significa que eu não preciso fazer a adição de um pré-alcalinizante, porque a faixa de pH no qual o processo é operado me permite, por exemplo, uma certa qualidade da água, eu efetuo uma dosagem de coagulante, eu vou ter uma redução no pH, mas essa redução é relativamente pequena e ela não vai fugir da faixa ótima de operação do coagulante. Ou seja, pode ser que eu não precise fazer a adição do pré-alcalinizante. Depende da qualidade da água, depende do coagulante e da sua dosagem. Mas eu preciso monitorar o pH da água coagulada. Então, observa aqui esse boletim de operação, observa que aqui eu tenho monitoramento da água bruta, água decantada, filtrada e tratada. E eu não tenho aqui, no monitoramento do pH, água coagulada. Ou seja, esse é um exemplo de uma estação de tratamento de água que sequer monitora o pH da água coagulada. Um outro boletim de operação, de uma outra estação de tratamento de água. Observe que eu tenho aqui o meu parâmetro pH. pH in natura, água bruta, decantada, filtrada, tratada. Ou seja, sequer o pH de coagulação, ele é monitorado. Ou seja, tratamento de águas de abastecimento é essencialmente um processo físico-químico. Eu preciso dosar o coagulante para poder operar o processo de coagulação. O pH de coagulação é uma variável importante para a correta operação do processo de coagulação. Então, em alguns momentos, pode ser que eu precise adicionar, além do coagulante, pode ser que eu precise adicionar um alcalinizante, para poder corrigir o pH de coagulação. Mas como é que eu vou saber se eu preciso ou não dosar o alcalinizante se eu não monitoro o pH de coagulação? Ou seja, um esquema típico de controle, significa toda estação de tratamento de água, recebe água bruta, eu preciso medir vazão. Eu meço a turbidez da água bruta, meço o pH da água bruta. A turbidez da água bruta vai me direcionar o quanto de coagulante que eu vou adicionar, a dosagem de coagulante. No entanto, se porventura a turbidez sobe e eu necessito fazer uma dosagem maior de coagulante, qual que é a tendência? O pH de coagulação vai tender a cair, então eu preciso monitorá-lo. O monitoramento do pH de coagulação, ele por sua vez, ele vai comandar quanto de pré-alcalinizante será necessário para restituir o pH numa faixa que me garanta uma boa operação do processo de coagulação. Ou seja, de alguma forma, eu preciso monitorar o pH de coagulação porque é uma variável de processo. E a gente observa que muitas estações de tratamento de água não fazem o monitoramento do pH de coagulação, conforme eu mostrei para vocês, nesses boletins que eu apresentei anteriormente, o que é monitorado é o pH da água decantada, mas isso não é conveniente. Eu não posso fazer isso porque o tempo de detenção da saída da mistura rápida até a água decantada é um tempo muito longo. Até lá, o meu risco de ter perdido o processo de coagulação pela falta do controle correto do pH é enorme. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que controlar o pH da água coagulada. E o pH da água coagulada, ele vai direcionar o quanto que eu vou precisar adicionar no meu agente pré-alcalinizante, se for o caso. Ou seja, o pH de coagulação deve sempre ser objeto de monitoramento numa estação de tratamento de água. É uma variável de processo. Por quê? Porque ao longo do processo de tratamento, eu estou adicionando produtos químicos que, de alguma forma, vão ocasionar uma variação do pH. Então, se existe essa variação, eu preciso monitorar o parâmetro porque ele é relevante na operação do processo de tratamento. Ou seja, o pH de coagulação deve sempre ser objeto de monitoramento numa estação de tratamento de água. Se, porventura, eu perco, eu não controlo adequadamente o meu pH de coagulação, esse descontrole traz como uma consequência direta uma piora na qualidade da água. Que isso pode ser na qualidade da água decantada, pode ser na qualidade da água filtrada e que, logicamente, vai ocasionar uma deterioração na qualidade da água tratada. Mas esse descontrole vai ocasionar uma perda no processo. Então, por isso que tem que ser um parâmetro sujeito a monitoramento. Muitas vezes eu tenho estações de tratamento de água que utilizam mananciais cuja qualidade da água bruta é muito, muito estável. Extremamente estável. Quando eu digo estável, significa que tem valores de turbidez praticamente constantes o ano todo. Variações muito pequenas. Três, quatro, cinco. Variações muito pequenas. Para essas situações, normalmente se observa que as dosagens de coagulante também costumam sofrer poucas variações. Então, esse monitoramento do pH de coagulação, eu posso fazer por meio de equipamentos de bancada. Ou seja, eu faço uma coleta de amostras simples. Normalmente, a água coagulada é bombeada por meio de amostradores diretamente ao laboratório da ETA. E aí, ficando sempre à disposição do operador, e aí eu posso fazer esse monitoramento do pH de coagulação em equipamentos de bancada. No entanto, quando eu tenho estações de tratamento de água que são abastecidas por mananciais, cujas variações da qualidade da água no longo do tempo são muito intensas, muitas vezes a turbidez pode variar de 10, 20 para 50, para 100, 200, em questão de minutos. Depende das características da bacia geográfica. Aí não tem jeito. Aí, esse correto monitoramento, eu não posso fazer por meio de equipamentos de bancada. Aí eu preciso ter um monitoramento efetuado de forma contínua, por meio de equipamentos online, inseridos diretamente no escoamento. Aí é muito difícil eu fazer esse monitoramento por meio de equipamentos de bancada. Ou seja, o pH de coagulação, embora possa parecer óbvio, é uma variável de grande relevância na operação do processo de coagulação. Eu já comentei isso anteriormente, em vídeos anteriores, as diferenças entre os processos de coagulação por varredura, por absorção e neutralização, a diferença de comportamento entre o sulfato de alumínio e o PAC como coagulante. E nesses vídeos, a gente mostra por que o pH de coagulação é uma variável relevante. Se é uma variável relevante, ela tem que estar sujeita a monitoramento. Eu tenho que monitorar. Eu vou deixar depois na descrição desse vídeo os links, de tal forma que se porventura vocês assim o desejarem, vocês consigam assistir esses outros vídeos onde nós falamos as demais peculiaridades do processo de coagulação e agentes coagulantes. Bom, lembrando a todos, se porventura vocês desejarem dar continuidade aos estudos de vocês acerca de operações de estações de tratamento de água, projeto de estações de tratamento de água, eu tenho um livro chamado Tratamento de Água, Concepção, Projeto e Operação, Listações de Tratamento de Água. É um livro que foi editado pela editora, hoje é editado pela editora Gain. E se vocês quiserem fazer a aquisição do livro, vocês podem adquirir diretamente no site do Grupo Gain ou podem adquirir na Amazon diretamente. Recentemente, eu também publiquei um segundo livro chamado Princípios, Fundamentos e Processos em Engenharia Ambiental. Esse livro, diferentemente do primeiro, ele é um livro gratuito, ele pode ser baixado diretamente nesse site, no www.sidneysseckler.com.br É um livro que está em PDF, vocês podem baixá-lo gratuitamente, e lá são estudados inúmeros processos e operações unitárias que tipicamente nós empregamos em estações de tratamento de água, esgotos sanitários e afluentes. Esse livro é gratuito, ele está em PDF, e está à disposição para o estudo de vocês. Pois bem, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse vídeo, coloquem as dúvidas nos comentários, na medida do possível, e eu vou respondendo. Se alguém tiver alguma questão relevante que mereça ser abordada, coloque também nos comentários, e, havendo possibilidade, a gente produz um vídeo de forma a sempre tirar dúvidas e acrescentarmos novos pontos de vista relevantes no tocante a tópicos de importância na engenharia sanitária e ambiental. Então, agradeço a atenção de todos, muito obrigado, e até o nosso próximo vídeo.